O que é o João de Deus? De uma forma de veras diferente e interessante. Recordo, por exemplo, o Antero de Quental, que dizia que o melhor poema era a sua vida. Ou, numa carta a Afonso de Vieira de Carvalho, dirigida a Camilho, escreveu Se vir João de Deus, amava-o. Se o ouvisse, adorava-o. Várias personalidades se referiram, precisamente, à sua forma de estar e de ser. Afonso de Vieira, por exemplo, escreveu É de Deus porque Deus o fez divino. E é esta forma de gostar, de apreciar João de Deus, que deu origem a que, por exemplo, segundo Teófilo Braga, o campo de flores, aqui a presente, em 18 meses esgotasse os 2.000 exemplares da primeira edição, o que, em 1893, provavelmente era um caso fora do normal, fora do lugar. Levou-lhe também a que uma enorme massa popular de pessoas de todas as partes do país, de todos os estratos da nossa sociedade, estivessem presentes na homenagem que prestaram ao 8 de março. E, segundo os relatos e fotografias da época, todo o largo da Basílica da Estrela estava repleta de pessoas, sendo ainda maior essa manifestação de apreço, quando, a 11 de janeiro da sua morte, que, segundo também as fotografias e os relatos da época, toda a praça estava repleta e que a massa de pessoas ligava, desde a Basílica da Estrela até o Panteão dos Jerónimos, onde foi suportado. E, portanto, era este apreço e este gosto pela poesia e pelas formas de estar e de ser de João de Deus que lhe granjearam toda esta notoriedade. Por exemplo, a Rainha D. Amélia dizia que foi na sua poesia, escreveu, que aprendeu a amar Portugal e que, na cartilha maternal, aprendeu a ler em português e que ensinou os seus filhos, os príncipes e infantes, a lerem e a escreverem em português. Temos muitos testemunhos deste apreço, mas temos uma marca muito interessante. É um João de Deus, com uma atitude e uma forma de estar e de amor ao próximo, diferente, antes de escrever a cartilha maternal e depois da sua publicação. Cartilha é essa que o vou 10 anos a fazer. Após a publicação da cartilha maternal, vemos um João de Deus, grande defensor de uma causa, grande defensor da aprendizagem da leitura e da escrita, utilizando a cartilha maternal. E foi, talvez, esses valores e essa atitude que eu me recordo de ser transmitido pela minha mãe, pela minha tia-avó Isabel e por aqueles que ainda tiveram o prazer de conhecer ou de receber, digamos, o seu legado familiar através, como disse, da minha mãe e da minha tia Isabel. É realmente, para mim, uma grande honra, mas também um grande dever de continuar este legado do meu avô João de Deus, depois continuado pelo seu filho João de Deus Ramos, depois com a minha mãe, Maria da Luz de Deus, e agora que eu tento, humildemente, seguir este passo, contribuindo para ajudar a ler e a escrever, a adquirir esta ferramenta essencial para melhor poder compreender o mundo, para melhor poder ter sucesso na vida e, sobretudo, para sermos felizes. Nesta máxima que João de Deus tanto gostava que era de estar bem consigo e com os outros, levando uma vida que, realmente, era um exemplo de espreendimento aos bens materiais, de poder amar o próximo em todo o seu sentido e plenitude. Deste grande apreço de Portugal e de todas as localidades, gostaria de referir que existem, por todo o território nacional, mais de 120 ruas e praças com o nome de João de Deus. E encontramos o mesmo no Brasil, noutros países de língua oficial portuguesa, porque a sua ação estendeu-se muito para além de fronteiras. Várias foram as referências, igualmente, de várias personalidades, desde a enciclopédia lá russa a vários poetas, um pouco por todo o mundo. E não queria deixar de terminar sem as palavras de Camilo de Castelo Branco, que havia muito tempo que não lera poesia tão bonita, ou do grande S. de Queiroz, que escreveu João de Deus é a alma poética do povo português. É este legado do poeta Algarvio de São Bartolomeu de Nessines, que tão justamente agora o vamos homenagear no dia 8 de março, dia da mulher, que ele tão bem soube descrever, amar, ilustrar na sua poesia, que vamos celebrar. E aí